E os aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza que foram selecionados para concessão devem receber investimentos de 7 bilhões e 100 milhões de reais durante o período dos contratos que varia de 25 a 30 anos. Vão ser executadas obras como aumento das pistas de pouso e decolagem e ampliação ou construção de terminais. Os estudos sobre a execução dos projetos já foram entregues ao Tribunal de Contas da União. A previsão da Secretaria de Aviação Civil é que o leilão seja realizado no primeiro semestre do ano que vem.